Então, já que você não vai fazer aula, provavelmente vai se entupir de linguiça e ovo. Eu vou passar aqui um parecer sobre o Caged System. Quem faz o Caged acaba fazendo um mapa geral, com idas e vindas. Só temos um problema, né? O significado. Então, se você aprende isso... Lindo, né? Mas vamos convir que é uma cultura inútil. E cinco desses vezes doze tons e mais outras escalas alteradas, vai ficar um índice de decorebas sem significado, do tamanho de um bonde. Aí você aprende um, esquece outro, porque não faz sentido nenhum ficar decorando isso. Ou mesmo ficar decorando notas, pode ficar um mapa gigantesco inútil. Então, o que eu sugiro é o seguinte, atribuir significado. É o que falta pra tudo hoje em dia, significado. Aprender este desenho pra quê? Qual utilidade? Qual motivo? Qual vínculo afetivo? Qual por isso? Talvez depois. Então, eu proponho o seguinte. Micromapa com riff lindo, tipo... Aí a gente pega um micrinho aqui, ó. Aí você lembra Se eu estou em Si menor é casa 7 Logo lá menor é casa 5 Sol menor é casa 3 E a gente vai pelo riff Não pelo desenho Beleza? Então a dica é Cade de sistema sim Mas já com riff embutido E pequeno Nunca na real você vai usar Tudo Nessa forma, nessa velocidade E por que não aprender só esse pedaço do Kid? Si menor Si Si Aí você vai jogar